Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, que bom que vocês escolheram estar comigo para mais uma Super Live. E esse mês de abril é o mês considerado o abril marrom, é o mês de conscientização e prevenção contra a cegueira. A gente tem falado a respeito das principais, pelo menos no meu entendimento, das principais causas de cegueira, não só no ambiente nacional, mas como no Brasil. Eu gostaria de relembrar que semana passada a gente falou muito sobre uma questão que não obrigatoriamente pode levar em as situações que pode levar em cegueira, mas não em geral, o problema do grau. Eu trouxe mais à tona essa questão porque não deixa de ser um problema de utilidade pública, não é isso? Hoje tem muitas crianças que infelizmente acabam não tendo acesso à assistência oftalmológica de qualidade e às vezes os problemas, principalmente de grau, não são detectados, não são corrigidos de maneira correta e em tempo hábil. E isso pode acabar deixando sequelas para o resto da vida. Se você quiser mais detalhes a respeito desse tema, não esquece de acessar a nossa live que nós conversamos semana passada, tá bom? Uma segunda causa, pessoal, muito importante de cegueira, na verdade, A principal causa de cegueira repressível no mundo é a catarata. Mas, doutor Charles, o que é catarata? Então, vamos conversar um pouquinho sobre catarata? Mas antes a gente vai lembrar mais uma vez para vocês a anatomia e fisiologia do olho. Ei, Jerusa, boa noite! Como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Então, vamos relembrar? Tenho que falar para vocês que o olho é uma bolinha. Do ponto de vista de dispositivo eletrônico, lembra muito um transdutor. Transdutor é um dispositivo eletrônico que transforma uma energia em outra. É exatamente o que o olho faz, tá bom? Então, o olho, ele é o principal órgão dos sentidos, é considerado o segundo órgão mais complexo do corpo. Não sei se vocês sabem disso, gente, perdendo só para o cérebro, que está bem pertinho do cérebro, né? E a principal função do olho é transformar luz, que pode ser gerada por uma fonte natural, sol, lua e estrela, ou mesmo por uma fonte artificial, uma lâmpada, por exemplo. E essa luz, ela se propaga no ambiente sobre forma de onda. A luz interage com a superfície qualquer e em seguida ela reflete no olho. E aí o que a luz faz? Ela precisa atravessar todos os meios do olho, tá bom? Então, ela bate na primeira camada que antecede a córnea, que é a lágrima. Em seguida, ela interage com a lágrima. Olha só. Aqui a ilis é a parte que dá cor ao olho. Na região central, nós temos a pupila, esse orifício bem pequeno formado pela ilis, cuja principal função é controlar a quantidade de luz que entra dentro do olho. Em seguida, a luz interage com a segunda lente e a única mais importante do olho, que é o cristalino. A gente vai falar bastante sobre o cristalino hoje. A luz, então, precisa percorrer toda a extensão do olho. E lá atrás, aqui, na retina, a luz se transforma em pulso elétrico. E através do nervo do olho, a luz vai para onde? O pulso elétrico vai para onde? Para o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. De uma maneira geral, é assim que acontece. Então, a luz, ela precisa atravessar todos os meios do olho. Ela não pode sofrer mudanças bruscas durante o seu trajeto, para que uma vez, lá no fundo do olho, se transforma em pulso elétrico, através do nervo do olho, vai para onde? Para o cérebro. E aí, a gente consegue enxergar, tá bom? Só que dentro do olho, nós temos duas lentes mais importantes. Nós temos a córnea. A gente vai falar muito sobre a córnea hoje. E nós temos, então, o cristalino. Ei, Tânia, boa noite. Bem-vinda, tá? Obrigado pela sua presença, tá, Tânia? Que bom. Ó, quem ficar mais um tiquinho comigo, vai ter a oportunidade, de repente, de entrar ao vivo para a gente tirar algumas dúvidas, tá? Respeito à saúde acolá. Então, o cristalino é considerado a segunda lente mais importante do olho. Ele só perde em termos de importância para a córnea, que é a primeira, e mais anteriorizada, lente do olho, tá bom? O cristalino, ele é formado basicamente de água. Água, eletrólitos e proteínas. E estes constituintes químicos estão concentrados de maneira tão harmônica e igualitária que isso também acaba contribuindo para a transparência do cristalino. Água, eletrólitos e proteínas. Das proteínas a mais comum é o colágeno, tá bom? O que é que acontece? Com o passar do tempo... Oi, Andy, boa noite. Como é que faz? Tudo bem? Eu tenho sempre falado para vocês, e essa é a comparação que eu mais utilizo, né? A gente já passou dos 50, então a gente utiliza isso como referência. Olha só, as ruguinhas vão aparecendo, alguns cabelinhos vão ficando brancos, sinal de experiência. O que é que acontece com o cristalino? Ele vai perdendo água e vai ficando opaco. Tudo bem, Andy? Então, a principal causa de catarata é o envelhecimento natural do corpo. O cristalino precisa se manter transparente, tem lógica. Ele precisa se manter transparente para que a luz consiga fazer o seu caminho normal. Se por acaso o cristalino vai perdendo a transparência e ficando opaco, olha só a diferença, pessoal. Esse aqui é o cristalino transparente, esse aqui é o cristalino opaco. A opacidade, o cristalino, a gente chama de catarata. Só que tem um detalhe. A catarata tem várias apresentações, tá bom? Vou mostrar algumas para vocês. Ela pode se apresentar dessa forma, pode se apresentar também dessa forma e dessa forma. Olha só. Existem, então, diferentes densidades de catarata, tá bom? Quando você tem uma pequena opacidade, mesmo que localizada no cristalino, por definição, do ponto de vista conceitual, aquilo é catarata. Mas as cataratas que mais comprometem hoje são aquelas que estão concentradas na região central do cristalino. Tem lógica também, né? Porque a região do cristalino é aquela... Oi, Joy, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela sua presença. A região central do cristalino é a que a gente mais utiliza para enxergar. Então, se a gente tem uma opacidade na periferia da córnea, no primeiro momento, a visão não é comprometida. Mas à medida que essa opacidade vai progredindo, principalmente em direção à região central do cristalino, diminui-se, então, a passagem da luz, consequentemente, a visão do indivíduo fica comprometida. E aí a gente precisa pensar seriamente em intervir para resolver o problema da catarata. Agora, tem um detalhe que eu gostaria de lembrar para vocês, que é muito comum as pessoas, em geral, confundir... Ei, Filipe, boa noite. Como é que vai, amigo? Tudo bem? É muito comum as pessoas confundirem a catarata que está atrás do olho. Vamos colocar assim, atrás da íris, ó. Aqui a íris, a catarata está aqui. Vocês lembram que tem muita gente que tem aquela pelinha aqui na frente, que fica na frente do olho, do ladinho. Oi, rocha. Ei, rocha, boa noite. Como é que vai? É Marlene, né? Bem-vinda, viu, Marlene? Obrigado, você está conosco. Tem uma pelinha aqui no olho que a gente chama de pterígio. É muito comum as pessoas confunderem o pterígio com a catarata. Então, a superfície do olho, olha só, ela é formada... Silvia, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? A superfície do olho é formada, então, por um tecido que começa aqui na borda da pálpebra, que a gente chama de taço, vai entrando embaixo da pálpebra e vai se estendendo por toda a superfície do olho. Tá bom? Obrigado pela sua presença, hein? Então, essa superfície ocular, ela tem várias funções. A principal função da superfície ocular é proteger a superfície do olho. Então, assim, ó, conjuntiva da borda da pálpebra, do taço inferior, a conjuntiva do carocinho do olho, a parte branca do olho se chama esclera, e ela é removida... Obrigado, de nada, viu? A parte branca do olho, então, é removida por uma membrana semi-transparente chamada conjuntiva. E a conjuntiva, ela vai até a periferia da córnea, que a gente chama de limbo. A gente está perguntando, no meu caso, sem a íris, onde fica localizado o meu cristalino? Em teoria, a Anne também fica atrás da íris, mesmo ela estendendo ausente. Então, eu tenho que imaginar a topografia do olho, tá? A Anne, pessoal, é uma querida paciente, portadora de uma doença não muito legal. Quer dizer, não tem nenhuma doença legal, só que tem umas que são mais difíceis da gente exercer um certo controle e melhorar a qualidade de vida de alguns pacientes do que outros, né? Então, a Anne é portadora de aniridia. É uma doença de origem genética que o indivíduo nasce sem parte ou total da íris. Mas tem a regiãozinha... Olá, deixa eu ver aqui quem está chegando. Boa noite, bem-vindo. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando para a gente ir conversando. Mesmo, Anne, você não tem na íris, o cristalino, ele continua presente atrás daquela região que deveria ser ocupada pela íris, tá bom, Anne? É na mesma região, ficaria, então, atrás da íris. Então, voltando. A superfície ocular, então, formada por esse conjuntivo semitransparente que vai desde a borda da pálpebra, ele se estende por baixo da pálpebra, depois ele se desloca por toda a parte branca do olho até a região do limbo. A transição entre a córnea e a esclera a gente chama de limbo, tá? E essa é uma região bem especial da superfície ocular onde estão as células totipotentes, ou as células pluripotentes, tá bom? E nessa região a gente pode ter muitos problemas. Quando o indivíduo, por exemplo, tem uma predisposição natural ou ele se expõe a alguns fatores, principalmente os raios ultravioletas provenientes do ambiente, o raios, então, vai batendo no olho, causa uma alteração local e as células, para tentar se proteger, acabam criando aquela pelinha. Aquela pelinha se chama piterígio. Então, piterígio é uma degeneração fibrovascular que começa geralmente na conjuntiva, atravessa o limbo, ela se dirige para a córnea. E quando ela se posiciona em frente a eles, aí tem comprometimento da visão, tá bom? A gente não está falando do piterígio, que é na parte da frente do olho. A maioria das pessoas confunde, então, o piterígio com a catarata que fica atrás da eles. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar, tá bom? Uma pergunta também muito frequente. Quais são as principais causas, então, do catarata? Gente, a principal causa é envelhecimento natural do corpo, tá bom? O cristalino vai perdendo a transparência, principalmente por perda de água, de eletrólitos e proteínas. Opa, ele vai ficando, então, opaco, tá bom? A gente está perguntando, existe fatores de risco específicos para o desenvolvimento de catarata? Então, Anny, a principal causa é envelhecimento natural. Entretanto, existem algumas pessoas, a Rocha está perguntando, no caso de quem não tem íris, não tem miose e assim terá uma fotofobia bem forte. É, exatamente, acho que é a Mari, não é isso? Ela está perguntando aqui, a Mari da Neótica. Lembra que a principal função da íris é controlar a quantidade de luz que entra dentro do olho. Então, se o indivíduo não tem íris, ele não tem esse mecanismo de controle de luz dentro do olho. É natural, então, que as pessoas portadoras de ausência parcial ou total de íris tenham uma sensibilidade maior à quantidade de luz ambiente, que seja natural, que seja artificial. Por isso que é muito comum a gente ver essas pessoas que são portadoras dessa deficiência sempre estar utilizando, por exemplo, um óculos de sol ou até mesmo um boné para diminuir a quantidade e o tempo de exposição, para ele conseguir enxergar aquilo que o olho permite que ele enxergue. É bete, né? E aí, bete, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Muito bom! Então, a principal causa da catarata é o envelhecimento natural do corpo. Entretanto, existem alguns outros fatores também que podem participar de maneira direta da formação da catarata. Um exemplo típico são traumas. Quando ele vir, falta um trauma, quer que seja físico, químico, radioativo, todo e qualquer fator externo que entre em contato com o olho a ponto de atingir o cristalino, esse trauma, por sua vez, vai causar uma desestruturação. Ei, peixoto, boa noite! Como é que vai? Tudo bem? Bem-vinda, viu? Obrigado pelos comentários que você fez lá no Instagram. Obrigado mesmo! Quem sabe daqui a pouquinho a gente bate um papo também, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode ir enviando. Então, os traumas, de uma forma geral, que vão comprometer a anatomia do olho e, consequentemente, a fisiologia do olho. Gente, como é que o nosso corpo, de uma maneira geral, funciona? Cada órgão tem sua característica anatômica própria. E isso ajuda diretamente a promover a função daquele órgão. Se a anatomia fica comprometida, a fisiologia também. Então, se o cristalino perde suas características anatômicas, ele vai manifestar, então, as alterações correspondentes àquele fator que causou essas alterações. Por exemplo, o trauma. Trauma físico, trauma químico, ionizante, coisa do tipo, tá bom? Tem algumas pessoas, pessoal, que podem ser portadoras de inflamação. Inflamação. Inflamações de origem no corpo, que pode atingir o olho, ou inflamações que acometem diretamente o olho. Então, existe uma condição muito comum... Tudo bom, Fernanda? Obrigado, viu, por você estar conosco. Existe uma condição muito comum... Meu Deus, 8, 15. Existe uma condição muito comum que a gente chama de uveite. Uveite é uma inflamação crônica, na maioria das vezes, do olho. Pode acometer a parte da frente intermediária ou a mesma parte de trás do olho, tá bom? E, geralmente, ela tem várias causas. Pode ser uma resposta direta de uma infecção ou de uma doença inflamatória do corpo, que atinge o olho, ou do próprio olho. Essa inflamação, ela vai se alastrando a ponto de atingir o cristalino, que, por sua vez, compromete a sua anatomia, perde a sua fisiologia. E, geralmente, o que acontece? O cristalino fica opaco. Então, sempre lembra disso. Para a catarata se instalar, obrigatoriamente, o cristalino precisa ficar opaco. E, para o cristalino ficar opaco, muitas coisas têm que acontecer. A causa mais comum, então, é envelhecimento natural. Infecção, qualquer que seja ela, por bactérias, por fungos, por protozoários ou vírus. O que é mais comum, pessoal, são as bactérias e os vírus, tá bom? Sobretudo, bactéria. Infecções que se alastram pelo olho podem causar a perda de transparência do cristalino e instalar, então, a catarata. E, às vezes, as infecções, por exemplo, elas podem ser secundárias a um trauma. O indivíduo, no primeiro momento, sofreu um trauma, sei lá, um trauma físico, um trauma químico, brincando com objetos, se expondo a algum fator de risco. Consequentemente, você pode ter uma infecção secundária que pode contribuir. As inflamações que eu tinha falado para vocês também, previamente, podem causar a catarata. Glaucoma, que a gente vai conversar também ao longo desse mês de abril marrom, conscientização e prevenção contra a cegueira. Glaucoma também pode causar. Glaucoma, da maneira geral, é uma condição que se caracteriza principalmente pelo aumento da pressão dentro do olho. Lembra que dentro do olho a gente tem líquido, tá bom? Depois eu vou falar mais na frente detalhadamente. Então, o olho tem duas câmeras mais importantes. Tem essa câmera da frente, que a gente chama de câmera anterior, e tem a câmera de trás, que a gente chama de câmera posterior. E as câmeras são preenchidas por líquido. E aqui na frente a gente tem o líquido, que se chama de uma coisa, que é preciso se escoar dentro do olho. Quando existe um desequilíbrio entre a produção e o escoamento, esse líquido acaba se acumulando, vai aumentando a pressão do olho, e esse aumento de pressão exagerada causa uma desorganização no funcionamento do olho como um todo. E isso, então, pode atingir o cristaleno, a ponto dele também perder a transparência. Existe casos... A Ana está perguntando, pessoal. Existem casos de catarata que não podem ser operadas? Existe, viu, Andy? Por exemplo, se por acaso, através de exames específicos, for detectado que aquele olho é cego, por exemplo, para um descolamento de retina. O paciente tem um problema, digamos, qualquer que seja a situação, que o indivíduo tem um problema, atrás do cristaleno que está cataratoso. Infecção, inflamação, trauma, degeneração, descolamento de retina. Mesmo fazendo a cirurgia de catarata, não vai resolver o problema, porque o indivíduo tem um problema tão sério lá atrás que já foi submetido a uma série de tratamentos, tanto clínico como cirúrgico, que infelizmente acabou evoluindo para uma cegueira. Então, não adianta fazer cirurgia aqui na frente. Deu para entender, Andy? Pessoas que, por exemplo, teve um problema muito sério do nervo do olho para trás. Infecção, inflamação, trauma, degeneração. Larissa, boa noite. Obrigado pela sua presença. Isso também, Andy, pode acabar fazendo com que o indivíduo, mesmo em catarata, não vale a pena fazer cirurgia de catarata, porque as estruturas que estão atrás da catarata não vão ser bem sucedidas se a gente fizer a cirurgia da catarata. A gente não vai conseguir restaurar os outros problemas que estão lá atrás. A Rocha está perguntando aqui, pode fazer, mas não vai ter serventia, né? Então, entendi. Estritamente o que a Rocha está falando é o seguinte, em teoria, do ponto de vista técnico, você pode até fazer a cirurgia. Mas que benefício vai ter se você tem outros problemas mais sérios lá atrás, se você não vai conseguir recuperar? Tudo bem, Larissa, graças a Deus. Que bom que você está aqui, você está legal? Então, olha só. Existem situações assim, Andy, que o indivíduo tem uma catarata, tá? E como é que a gente faz, por exemplo, pessoal, quando a gente tem uma catarata avançada, que precisa examinar o fundo do olho? Fazendo um exame de dilatação que emite aquela luz, não vai funcionar. Então, o exame que a gente usa com frequência é o ultrassom. Então, o indivíduo fica com o olhinho fechado, a gente coloca, então, um gelzinho, aquela sonda, emite as ondas sonoras, elas batem no olho, volta para o aparelho, e aí a gente consegue avaliar as imagens que são apresentadas na tela do ultrassom. Então, se por acaso a gente fica com alguma dúvida no exame de ultrassom, que é difícil porque hoje a gente tem equipamentos muito bons, uma possibilidade seria, faz a cirurgia de catarata, mas não com a intenção de obrigatoriamente melhorar a visão. somente para a gente tirar esse impedimento, tirar o empecilho da catarata para colocar a luz dentro do olho, para conseguir enxergar as alterações lá dentro do olho. Mas isso é uma coisa que precisa ser muito bem conversada com o paciente antes da cirurgia para ele não criar uma falsa expectativa. Essa é realizada antes da cirurgia de catarata. Essa é o que, Rocha? O exame, cirurgia, o que você está perguntando exatamente? Então, vamos voltar. Falamos de infecção. A principal causa, então, de catarata é envelhecimento natural. Outras causas, infecção, inflamação, trauma, glaucoma. Tem outra causa importante, gente, que eu já recebi no consultório algumas, o raio-x. Na verdade, não é raio-x não, tá? É ultrassom, tá bom, Rocha? Que a gente costuma fazer. Então, se por acaso, vamos dizer o seguinte, ó. O indivíduo tem uma catarata bem avançada e eu não consigo, então, examinar a parte de trás do olho, simplesmente fazendo aquele exame de mapeamento de retina que emite a luz dentro do olho. Então, a gente faz o ultrassom. Ultrassom, então, é um aparelhinho específico que a gente coloca o gelzinho no olho, aproxima o aparelhinho. O aparelhinho, então, vai emitir os raios sonoros que vão voltar para o aparelho e a gente consegue, então, ver as imagens e aí decifrar como é que estão as coisas lá atrás. Ultrassom, sim, antes da cirurgia. Combinado? Uma outra causa muito importante que a gente vê com relativa frequência são as pessoas que são portadoras de alguma doença reumatológica que precisa tomar corticoide. O corticoide é uma excelente opção. Mas as doenças inflamatórias, em geral, geralmente também associadas com as doenças imunológicas, acaba causando uma inflamação em algumas regiões específicas do corpo que a gente precisa, então, tomar corticoide. Então, se você toma um corticoide em uma quantidade considerada aumentada ao longo do dia e por um período prolongado, isso também pode ocasionar catarata, tá bom? E não tem o tratamento, tem que fazer a cirurgia. Uma outra causa também comum de catarata são as altas miopias. Quando a gente fala das miopias patológicas. Não tem problema não, Rocha. Fica tranquila. Não foi, não é rar X, não. É outra só. Mas tudo bem. Dá pra confundir, tá? É tranquilo. Então, também a gente tem alguns pacientes auto-miopes, tá? Acima de 15 graus. Os auto-miopes, pessoal, é um capítulo à parte. São, geralmente, é uma condição principalmente genética em que o indivíduo nasceu com uma alteração no tamanho do olho. O olho é bem maior do que a média da população. Pra facilitar o entendimento, então, vamos pensar o seguinte. Que a média de tamanho de pé no sexo masculino no Brasil, sei lá, em torno de 40, 41, 42, né? E do pé feminino, sei lá, 35, 36, 37. Tente extrapolar isso, tá bom? Digamos o seguinte. No homem, sei lá, 50. Na mulher, até mais, tá? 55, tamanho do pé. Imagina a mulher, 45, 50 também. Foge ao que é comum. Essa alteração por si só causa também uma predisposição natural ao cristalino perder as suas características de transparência em uma fase mais precoce. Então, não é tão infrequente às vezes quem é auto-miope por volta dos 50 anos de idade e ter catarata a gente precisa operar. Aí tem que ter um cuidado mais meticuloso e avaliar a parte de trás do olho. Porque quem tem alta miopia, que é considerada miopia patológica, geralmente vem acompanhada de alterações dentro do olhar. É importante a gente fazer toda essa avaliação com o colega retinólogo, que é o médico de vista especialista na parte de trás, tá vendo? Da doença dos olhos. A Larissa tá perguntando. Ela tá fazendo complementar aqui. Larissa, o doutor Charles realizou meu grande sonho de operar meus olhos desde muito jovem com um grau de miopia alta. Cheguei a usar 11 graus contando com a sigla artista. Um excelente profissional. Ô Larissa, eu pensei que você fosse fazer uma pergunta e você acabou fazendo uma afirmação e um comentário elogioso. Muito obrigado. Se você puder ficar mais um tiquinho, eu queria que te convidasse pra gente bater um papo rápido no final da live pra que você compartilhasse um pouquinho a tua experiência. Sabe por quê, Larissa? Tem muita gente que acaba não fazendo a cirurgia. Eu diria que o principal motivo é a falta de informação. As pessoas acham que não é possível fazer a cirurgia ou se fizer a cirurgia o grau vai voltar, vai voltar muito. Pode até acontecer de voltar. Geralmente não é comum, mas pode acontecer. Ou que vai ter um problema e o olho vai ficar torto, vai mudar de cor, vai ter infecção e tal. Existem assim muitas crenças sem fundamento científico que acabam impedindo do indivíduo usufruir de um benefício que vai melhorar não só a vida dele. Ei, Carlinha, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Isso, então segura um pouquinho, tá, Larissa? E daqui a pouquinho eu te convido pra gente bater um papo. Pessoal, quais são então os sintomas da catarata? O mais comum é a vista embaçada. Então, olha só. Se o indivíduo, então, tá com catarata, é muito comum o paciente dizer o seguinte, nossa, doutor, eu uso óculos, tá? Então, ele coloca o óculos, ó, na frente do olho e sabe qual a sensação que os pacientes dizem? Doutor, sabe qual a impressão que eu tenho? É que a lente do meu óculos tá suja. Na verdade, não é a lente do óculos que tá suja, é a lente natural dentro do olho, o cristalino que perdeu a transparência e ficou opaco. Mas a sensação que o indivíduo tem é como se fosse fora do olho. Ele diz, nossa, doutor, não tô conseguindo mais enxergar os objetos com nitidez. As coisas estão perdendo as cores. E à medida que o tempo vai passando, a visão vai ficando meio que ele passa e diz, olha, doutor, é como se fosse uma nuvem que eu tô enxergando no campo visual. Agora, tem um detalhe também importante que dependendo do estado em que a doença da catarata se encontra, o indivíduo pode até ter uma pequena melhoria da visão de perto. A catarata, dependendo do tipo de catarata, do estado em que ela se encontre, numa fase, ela pode gerar uma miopia que, por sua vez, causa uma melhoria da visão de perto, mas que, de uma forma geral, o paciente tem dificuldade para enxergar de longe. Tem uma outra coisa interessante que a gente chama de... É Marta, né? E aí, Martinha, como é que vai? Tudo bem? E aí, Massinha, como é que você vai? Obrigado pela sua presença, viu? Beijo para você, Marta. Tem uma coisa que a gente chama de sensibilidade ao contraste. Então, vamos começar ao seguinte, a gente tá numa mesa, imagina a mesa de café. Clécia, boa noite. Clécia, não é isso? Obrigado pela sua presença, tá? Quem gosta de tomar café de manhã cedinho, pessoal? Se ele é, eu vou fazer uma enquete aqui. Qual a média de horário que vocês costumam se levantar de manhã cedo? Cinco, seis, sete, oito. Eu tô na fase que eu tô me levantando bem cedinho, um pouquinho antes das cinco horas. Sabe por quê, turma? Deixa eu revelar um segredo pra vocês. Eu tenho três pequenos em casa, gente. A minha filha mais velha, a Júlia, tem nove. O Pedro tem sete e a Sossô tem cinco anos. Então, assim, a turma entre sete e oito horas começa a se levantar. Vocês imaginam três pequenos em casa, papai, mamãe, sei o que, tá, tá, tá. Acabou o seu cedo. Então, eu acabo me levantando bem cedo pra eu já começar a desempenhar minhas atividades. Então, a primeira coisa que eu faço é a minha conexão com Deus é o que a gente chama de devocional. Lê a Bíblia, ora, faz o louvor, vê o devocional. É muito legal. Depois eu já começo as minhas atividades e responde e-mail e mensagem do WhatsApp, Instagram. Já se prepara pro dia, tá bom? Eu tô fazendo esse comentário porque dependendo do horário que você se levanta cedo, você pode usufruir um pouco mais do dia. Ó, a Tânia respondeu aqui. Então, vamos fazer uma enquete? Enquanto eu vou batendo um papo com vocês, qual a média de horário que vocês se levantam cedo? Eu vou fazer aqui uma enquete. Cinco, seis, sete ou oito. Vai escrevendo aqui pra mim, por gentileza. Então, assim, se levantou, o que é que você costuma fazer? Tem um monte de coisa. Sei lá, tem gente que faz uma xícara, por exemplo, de tonalidade branca e coloca em cima da mesa branca também. Às vezes, o indivíduo que é portador de catarato tem uma dificuldade de diferenciar entre uma xícara branca e, por exemplo, uma mesa branca. Por quê? O cristalino que perdeu a transparência e ficou opaco dificulta essa passagem de luz que vai facilitar exatamente a diferenciação quando as cores são próximas. Isso a gente chama de perda sensibilidade à contraste. A Rocha está perguntando, a cirurgia refrativa será indicada em quais situações? Deixa eu responder para a Rocha, tá bom? Larissa? Ah, Larissa se acorda às sete. Então, deixa eu ver aqui. A Tânia que se acorda às oito, Larissa às sete. Quem dá mais? Quem que se acorda um pouquinho mais cedo? Tem alguém que se acorda às cinco da manhã ou seis? Tem alguém que se acorda mais cedo? Eu acho que a turminha mais experiente, 60 anos ou mais, normalmente, deita-se mais cedo e se acorda mais cedo. Tem gente que se acorda por volta de duas, quatro, quatro e meia, né? Vai me dizendo aqui, pessoal, que horas mais ou menos vocês se levantam de manhã cedo, tá? A cirurgia reprativa, a Rocha, na minha opinião, ela é indicada levando em consideração alguns critérios. Desde critérios mais subjetivos, como, por exemplo, a vontade expressa do paciente. Doutor, eu quero operar. Mas só isso não é suficiente. O segundo critério é a estabilidade do grau. Estabilidade é quando o paciente passa de uma consulta a outra, onde tem uma variação mínima de grau pra cima ou pra baixo. Vamos pensar 0,25, 0,50. De maneira que a média fica muito próxima do zero. A gente considera isso estável. O paciente tem, no mínimo, 21 anos de idade. Existe uma discussão muito grande com relação a esse negócio de estabilidade do grau, tá? Não existe uma idade específica, pessoal, que o grau estabiliza. Entretanto, a gente percebe uma tendência muito grande à estabilidade por volta da terceira década de vida. Entretanto, eu tenho alguns pacientes. Ei, Edson, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu, Edson? Prazer estar com você. Se por acaso tiver algum médico presente na nossa live e precisar de um excelente jovem que entende tudo de marketing digital, procure o Edson na UI. É uma excelente opção. Estou batendo papo com o Edson para ver se a gente consegue entrar na corda, tá bom? Então, em teoria, a tendência por volta... Desculpa. A tendência rocha por volta da terceira década de vida é o grau se estabilizar, tá bom? Se tem no mínimo 21 anos de idade, se o paciente quer fazer cirurgia, se o grau está estável, aí a gente vai fazer as análises mais objetivas do olho. A gente vai estudar, por exemplo, curvatura da córnea anterior, espessura, curvatura da córnea posterior. Vamos estudar o tamanho da pupila e vamos examinar no fundo do olho. Então, se o paciente preenche os requisitos mais subjetivos e os requisitos objetivos propriamente dito, análise pontual do olho, ele está apto para fazer a cirurgia. Aí a gente tem só que discutir com ele qual seria as melhores opções de técnica cirúrgica. Deu para entender? Ó, parou na larissa às 7 horas da manhã, ninguém... Quem dá mais, quem dá menos, quem se acorda mais cedo, quem se acorda mais tarde. A gente está falando a respeito do café da manhã, porque no café da manhã a gente coloca alguns ingredientes na mesa e eu estou dando exemplo do que seria perda sensibilidade ao contraste, que é uma característica muito comum dos portadores de catarata. Ter um grau mínimo para se fazer, a Rocha está perguntando com relação à cirurgia afrativa. Olha só, Rocha, 0,25 de miopia é considerado um grau muito baixo que, em geral, acaba não comprometendo a qualidade de vida do paciente. Então, na minha cabeça, a quantidade de grau que a gente vai indicar a cirurgia é o quanto aquele grau está impedindo que o indivíduo consiga desempenhar suas atividades de maneira normal. 0,50 já começa a privar um pouquinho a visão do paciente. Então, eu não costumo indicar a cirurgia 0,25 de miopia. 0,50 de miopia a gente pode indicar a cirurgia aí, dependendo da faixa etária de idade do indivíduo, digamos que o indivíduo seja numa fase mais avançada da vida. Se eu tiver abaixo dos 35 anos de idade, a gente pode até pensar em operar os dois olhos. Acima dos 35 anos de idade, a gente faz muito o que a gente chama de monovisão. Então, monovisão é um recurso que a gente sempre lança a mão para diminuir o mais possível a dependência dos óculos. Se o paciente tem muito grau nos dois olhos, o olho dominante a gente busca o grau zero e o outro olho a gente tem uma tendência a deixar um pouquinho de miopia para que ele consiga enxergar bem de perto. A miopia ela não é totalmente ruim. A miopia ela é muito ruim de longe. Mas se ela for pequena em termos de quantidade, ela acaba me ajudando a enxergar bem de perto. E é muito comum por volta dos 40 anos de idade o músculo ciliar não funcionar de maneira adequada e o mecanismo natural que a gente tem no olho chamado acomodação começa a perder o seu funcionamento. E o resultado disso é aquela dificuldade para enxergar de perto. O que as pessoas fazem? Precisa colocar aquele óculos na ponta do nariz. Pode ser assim, né? Ou tem uma tendência a colocar na ponta do nariz para conseguir enxergar. A miopia baixa em um olho te ajuda a preservar uma boa visão de perto. Deu para entender, Rocha? É por aí que eu geralmente raciocino. Sintomas não mais comuns é a vista embaçada, dificuldade para enxergar os objetos da maneira geral, dificuldade para desempenhar algumas atividades comuns no seu dia a dia e diminuindo a sensibilidade ao contraste, tá bom? Doutor, tem algumas medidas preventivas? Ei, Alma, boa noite. Obrigada pela sua presença. Alguma medida preventiva que a gente possa fazer para diminuir, por exemplo, a velocidade de progressão ou o número de casos novos de catarata, a gente não consegue evitar por completo. Mas existem algumas medidas que a gente pode também utilizar. Lembra que eu falei para vocês que a pelinha que se chama pterídeo, geralmente um dos fatores mais predisponentes além da pré-expulsão natural genética à exposição aos raios ultravioletas? Os raios ultravioletas provenientes do sol a interagirem com o olho, por exemplo, faz com que a lágrima evapore, o olho fica seco. E os raios ultravioletas, quando eles entram pela pupila, eles entram pela pupila dependendo do tempo de exposição, então eles vão interagir com cristalina e isso pode favorecer a um aparecimento mais precoce da catarata. O ambiente também, pessoas que são fumantes, o ambiente rico em dióxido de carbono acaba, tudo bem alma, boa noite, acaba não sendo favorável para a gente preservar a saúde do olho como um todo. Pode causar o olho seco e pode também acelerar o processo de envelhecimento mais rápido cristalino que a gente chama de catarata, tá bom? Os cuidados com relação às pessoas que fazem o trabalho mais braçal, que estão aí no dia a dia utilizando ferramentas ou aparelhos para desempenhar suas atividades. Existe um risco potencial você ter a catarata por trauma. Daí é importante, queria lembrar também esse detalhe. Quem desempenha esse tipo de atividade precisa sempre estar utilizando equipamentos de proteção de trabalho para evitar uma chance maior. As pessoas que são portadoras por exemplo de alguma doença inflamatória principalmente que precisa usar corticóide tem acompanhado de perto. Tanto que são médicos por exemplo reumatologistas Ei John, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu por você estar aí conosco. Pessoas que são usuárias por exemplo de corticóide dependendo da quantidade que você está tomando e do tempo que você está se expondo a essa quantidade de corticóide pode ter um aparecimento mais precoce da catarata. Mas doutor o que é que eu faço? Eu preciso tomar o remédio e acompanhar de perto. Quando a gente percebe por exemplo que o uso do corticóide já está causando algum efeito importante no olho uma sugestão seria diminuir o corticóide e geralmente associar com outras categorias de medicação. Uma muito comum pessoal são os imunossupressores. Meu Deus do céu já se passaram 36 minutos eu nem cheguei na metade da live ainda tenho que bater um papo rápido com a liriza. Então deixa acelerar o processo. Essa é uma pergunta muito comum doutor qual o momento certo a gente fazer a cirurgia de catarata? Aquele raciocínio que eu falei para vocês no início quando se identifica que a visão está sendo comprometida por causa da catarata e consequentemente a qualidade de vida do indivíduo. a uma está perguntando doutor descolamento vitro em adolescente de 15 anos é grave? Não obrigatoriamente só precisa fazer um exame detalhado. Vamos lembrar? É bom porque a coisa vai acontecendo naturalmente olha só não sei se vocês lembram que eu falei ao longo da nossa live que nós temos duas câmaras mais importantes no olho nós temos a câmera anterior que é formada pela córnea e pela íris e nós temos a câmera posterior que é a grande câmera do olho a câmera posterior ela tem dentro de si um gel que a gente costuma sempre comparar com a gelatina com a clara do ovo é bem parecida em termos de consistência tá bom? E essa gelatina ela é importante por uma série de fatores por exemplo ela vai ajudar a nutrir as estruturas que tem dentro do olho ela ajuda a manter esse formato de dentro do olho ela precisa se manter transparente para permitir a passagem de luz alguns pacientes pode ter em regiões específicas um descolamento do vítreo o vítreo geralmente ele fica disperso de maneira mais ou menos homogênea em todo o fundo do olho mas possa ser que em algumas regiões ele tem um comportamento um pouco diferente então ele se descola um pouquinho sassa é isso né ei sassa boa noite tudo bem obrigado viu acho que é sassa ou sasa ele pode então se deslocar um pouquinho a gente chama de descolamento do vítreo posterior em geral o que é que o paciente mais se queixa é daquelas mosquinhas voando no campo visual é engraçado que o paciente diz olha doutor tem uma mosquinha para colar essa gelatina vamos pensar o seguinte de maneira mais simples então a gelatina ela acaba se acumulando em algumas regiões específicas formando uns gruminhos quando a luz bate nesse grumo forma uma sombra que no campo visual a sensação que você tem que se fosse uma mosquinha voando então no primeiro momento a gente tem que fazer exames oftalmológicos de rotina principalmente a dilatação para avaliar como é que é o comportamento dessa gelatina dentro do olho o que pode acontecer em situações mais graves é um descolamento de retina que não é tão comum mas pode acontecer tá bem já falei para vocês que o momento correto então para a gente fazer a cirurgia de catarata é quando o indivíduo tem a catarata que está comprometendo a capacidade de enxergar para desempenhar suas atividades normais eu tenho situações extremas no consultório então eu tenho por exemplo pacientes jovens que tem um pouquinho de catarata mas nada muito significativo mas é uma pessoa muito ativa do ponto de vista profissional do ponto de vista de estudar é uma pessoa que viaja trabalha corre e tal e às vezes tem um pouquinho de grau ele diz olha doutor eu não estou afim de nada eu não estou afim de colocar os na gente contato eu quero aproveitar então aí já dá para fazer a cirurgia hoje a cirurgia de catarata é considerada uma cirurgia facorrefrativa porque com a cirurgia de catarata o que nós fazemos a gente remove o cristal lente cataratoso e a gente implanta dentro do olho uma lente essa lente tem a função dupla de substituir a lente natural que ficou cataratosa e de ao mesmo tempo diminuir o mais possível a quantidade de grau do olho sempre que a gente faz gente é melhorar o funcionamento do olho para preservar a qualidade de vida do paciente então tem pacientes jovens que são muito atidos doutor eu quero fazer a cirurgia de catarata não, dá para a gente esperar mais um pouquinho a cirurgia a catarata não está muito avançada doutor eu posso fazer? pode tem indicação? tem vamos fazer? vamos eu já tenho outros casos que o paciente tem 75 80 anos de idade só que a vida é mais bacana a vida é em casa tricô, crochê, bordado e às vezes a catarata é um pouquinho mais avançada e a gente conversa com o paciente e aí você gostaria de fazer a cirurgia de catarata? tem indicação a catarata está aí está progredindo um tiquinho ai doutor mas a visão que eu tenho no meu dia a dia é suficiente para tocar a minha vida eu digo então vamos acompanhar de perto é importante pelo menos a vez por ano você passar aqui em consulta para a gente fazer uma avaliação então nós temos pacientes mais jovens que tem uma catarata mínima mas que quer aproveitar muito seja para fazer a cirurgia para inclusive corrigir o grau que está sendo gerado pela própria catarata ou principalmente que o grau que ele já tinha antes da catarata Oi Francine boa noite tudo bem? e eu tenho outros casos de pacientes com idade mais avançada que tem um pouquinho mais de catarata que não querem fazer porque a quantidade de visão que o indivíduo tem é suficiente para desempenhar as atividades pelo menos naquele momento então o critério é sempre qualidade de vida agora é claro se a gente percebe que tem uma catarata num paciente com um pouco mais de idade e que essa catarata pode trazer outros problemas no olho principalmente glaucoma pode também causar o vejo mas principalmente glaucoma a gente tem que esclarecer o paciente o risco que ele está assumindo que seria bom ele evitar porque hoje a cirurgia de catarata é extremamente segura apesar de complexo é uma cirurgia muito segura vou falar isso daqui a pouquinho uma pergunta sabe uma dúvida muito frequente pessoal doutor tem tratamento clínico para catarata gente não tem coleira não tem nada que resolva a catarata a não ser cirurgia a gente precisa então tirar a catarata dentro do olho ai doutor passei aqui ali a colar acessei o buco conversei com parente com amigo com vizinho e ministério que dá para a gente pingar coleiro X YZ gente não tem outro tratamento para catarata a não ser cirurgia tudo bem e como é que é feita a cirurgia eu preciso acelerar um pouquinho que a gente já está com o horário avançado quero bater um papo com a Larissa Larissa a cirurgia de catarata apesar de complexa é um procedimento rápido seguro eficaz bem feito sem pressa demora aproximadamente 20 minutinhos existe uma discussão muito no nosso mês se vale a pena fazer os dois olhos ao mesmo tempo a tendência prevalente hoje ainda é fazer um olho por vez então a gente aplica coleira anestésica e coloca o paciente para dormir um pouquinho é aquele soninho semelhante a quando se vai fazer o exame de endoscopia então o paciente dorme a gente então faz o tratamento de isolar os cílios coloca aquele aparelhinho para manter as pálpebras abertas faz geralmente duas incisões a gente entra dentro do olho e entre de um líquido remove a primeira camada da catarata a gente chama de cápsula hexis em seguida a gente entra com um aparelho específico que lembra muito um aspirador se chama faco emulsificador então a gente com o faco emulsificador na pontinha ele emite raios de ultrassom que quebra a catarata e na outra pontinha é como se fosse duas pontinhas que tem no faco emulsificador ele quebra e suga quebra e suga quebra e suga com isso a gente remove a catarata e em seguida a gente implanta uma lente artificial dentro do olho e sabe o que é legal gente nos últimos 20 anos a cirurgia de catarata assim se desenvolveu tremendamente porque no passado a gente tinha que fazer umas incisões bem grandes no olho porque as lentes elas não conseguiam se dobrar não faz tanto tempo nos últimos 20 anos principalmente os 10 últimos anos pra cá o que que acontece as incisões elas são tão pequenas menores do que 2 milímetros inclusive a gente precisa fazer estrutura não tá porque essas incisões bem pequenas elas a gente chama de alto selantes elas se fecham por ela mesma tá bom e como por que isso doutor porque hoje a lente a gente consegue colocar dentro do injetor tem um aparelhinho que a gente coloca a lente dentro e a lente fica dobrada a gente então insere o injetor com a lente na sua extremidade e a lente ela se abre dentro do olho e ela se acomoda de maneira perfeita a ponto da gente conseguir então resolver os dois probleminhas resolve a catarata e ao mesmo tempo a gente resolve o problema de grau da vista uma dúvida muito frequente por parte dos pacientes doutor e essa história ok lente nacional e lente importada de uma maneira geral pessoal as lentes elas são excelentes tá bom oiluciné eu acho que é Lu Oi Lu boa noite tudo bem obrigado a sua presença as lentes a gente tem lentes nacionais já tem as lentes importadas só que cada caso é um caso às vezes a única coisa que diferencia é um pouco de tecnologia e o que a gente faz então a gente tem que analisar muito a necessidade do paciente a gente leva em consideração a altura do paciente qual a rotina do paciente em termos de trabalho de estudo ou até mesmo de lazer quais são as preferências do paciente e em cima disso a gente vai indicar uma lente que vai resolver o problema do paciente tá bom deixa eu ver se é isso há uma outra discussão doutor existe cirurgia de catarata com laser existe tá bom só que a cirurgia tradicional de catarata é aquela que é realizada com o ultrassom o laser é um recurso a mais que a gente pode utilizar para realizar algumas etapas da cirurgia de catarata mas a cirurgia tradicional a gente faz incisões remove a primeira camada essa incisão e remoção da primeira camada por exemplo pode fazer com laser daí pra frente a gente continua a cirurgia tradicional que consiste em basicamente a gente emitir os raios de ultrassom a gente quebra a catarata suga a catarata e em seguida a gente implanta a lente dentro do olho você entendeu pessoal doutor terminou a catarata e aí tá tudo tranquilo tudo tranquilo o que a gente costuma fazer geralmente o paciente sai da centro cirúrgica com protetor de acrílico tá bom vai pra casa no primeiro dia a gente já orienta o paciente o seguinte hoje você vai tomar um banho se você não toma um banho sem cirurgia você vai tomar um banho do pescoço pra baixo alimentação normal sem exagero bebida normal sem exagero você vai dormir em casa se der nesse dia pra evitar o lato que for operado tudo bem mas no dia seguinte já dá pra voltar quase que a rotina normal o que a gente pede na verdade o que a gente pede é que o paciente evite esforço esporte de contatos a quase esporte de casa academia pegar peso ei David boa noite como vai tudo bem e geralmente a faixa etária de pessoas que fazem cirurgia de catarata não tem esses exageros tá bom claro que tem que ter um cuidado com relação à higiene e é fundamental o uso dos coleiros colher antibiótico principalmente e anti-inflamatório pra evitar infecção e inflamação tá mas o paciente então fica no repouso relativo primeiro, segundo dia depois disso ele tem uma vida praticamente normal só que ele vai perceber uma flutuação porque um olho tá operado e o outro não a melhor ele só vai assim conseguir usufruir dela quando ele faz o segundo olho que geralmente acontece em média uma semana depois da cirurgia do primeiro olho deu pra entender pessoal ficou alguma dúvida pergunta vamos fazer o seguinte ah essa aqui eu preciso falar também Larissa já vou te chamar tá bom agora é só um combinário rápido então olha só quando a gente implanta uma lente artificial dentro do olho essa lente ela se comporta como um corpo estranho tá bom e as nossas células de defesa identificam aquilo como estranho então é normal que depois de um tempo após a cirurgia de catarata seis meses um ano vai depender muito de como teu organismo reage e o tipo de lente foi implantado dentro do olho pra facilitar o entendimento a gente costuma falar pros pacientes é como se formasse uma sujeirinha aqui por trás da lente isso pode acontecer tá bom são algumas células do próprio cristalino que migra pra essa região e a vista fica um pouquinho embaçada não se assusta é muito comum depois da cirurgia de catarata a gente precisar fazer a limpezinha pra evitar que essa sujeira impeça que a luz passe e o indivíduo consiga enxergar bem então geralmente em seis meses em doze meses após a cirurgia de catarata é comum fazer a limpezinha com laser deu pra entender? eu acho que a gente abordou os temas mais importantes que envolvem catarata anatomia fisiologia o que é catarata a diferença entre catarata e a pelinha que é o pterígio quais são as principais causas de catarata quais são os sinais e os sintomas quais são as medidas preventivas que a gente pode lançar a mão qual o momento que a gente tem que fazer a cirurgia de catarata tratamento clínico não existe é só cirúrgico como é que acontece o que acontece no intraoperatório propriamente dito a questão do laser e das lentes importadas ou nacionais os cuidados que a gente precisa ter no pós-operatório e a limpezinha que a gente faz após a cirurgia de catarata tudo bem? ficou tudo claro? deixa eu chamar agora a Larissa Larissa, você está por aí ainda? deixa eu ver onde é que você está Larissa a Larissa está aqui olha só lá eu vou te convidar não precisa ficar com medo nervosa preocupada nada disso eu só vou te chamar um pouquinho a tua experiência como foi a cirurgia de miopia acho que foi a cirurgia de miopia que a gente fez pronto você está aí? deu certo? você está me vendo? me ouvindo? me vendo te ouvindo joia perfeito você está falando de São Paulo ou fora de São Paulo? estou do Amazonas agora como é que estão as coisas por aí Larissa? tudo bem graças a Deus muito calor somente mas tudo tranquilo aí na região norte Manaus chove muito faz muito frio não, frio não faz faz muito calor na verdade mas existem variações frequentes de temperatura é isso mesmo? de repente está muito quente naquela churrona? na verdade é assim sim, aqui nós temos duas estações o inverno e o verão o verão é muito quente mesmo o inverno também a diferença é que no inverno chove então nós temos uma diferenciação nesse sentido mas o calor é o tempo todo não tem frio aqui é mesmo? é, 366 dias no caso desse ano no puro calor gente, então para onde se vai precisa ter ar-condicionado presente é isso mesmo? tem que ter a família mais humilde tem o ar-condicionado porque não tem como sobreviver sem me fala como foi a tua experiência na cirurgia eu queria que você compartilhasse um pouquinho o Peixoto está dizendo perdi a live só pude entrar agora queria saber tudo olha Peixoto ô Nilza não se preocupa não tá bom que essa live ela vai ficar gravada e você vai poder ter acesso a ela a partir de amanhã muito provavelmente ei Isaac tudo bem? na sexta-feira então você vai poder ter acesso a live e se você tiver alguma pergunta ou comentário você entra em contato como é que a gente responde na boa Larissa me fala como foi que surgiu a ideia de fazer a cirurgia refrativa como foi tua experiência como foi o pré-operatório quando você ouviu falar sobre cirurgia refrativa porque você decidiu passar em consulta conosco fazer a cirurgia conosco como foi o intra-operatório o que aconteceu no pós-operatório compartilha com a experiência gente boa noite a todos aí primeiramente muita satisfação participar aqui com o doutor Charles a minha história com a cirurgia refrativa é uma história muito importante na minha vida talvez o acontecimento mais importante mesmo porque eu sofro sofria né pelo menos com grau de miopia desde os meus quatro anos de idade é uma questão genética porque a minha mãe tem um grau muito alto meu tio tinha então é uma questão familiar mesmo e eu não tinha nenhum problema nos olhos somente o grau alto mesmo graças a Deus né e foi aumentando gradativamente quando eu cheguei com 22 anos eu estava com um grau de 8 de miopia e 3 de astigmatismo totalizando 11 graus né olhos um pouquinho diferentes mas basicamente isso 11 graus e alguma coisa e eu já não tinha qualidade de vida né muito jovem 22 anos no começo da minha carreira estudando pra me formar como advogada e não conseguia ficar sem óculos as lentes não supriam muito a minha necessidade porque eu tinha um pouquinho de astigmatismo não ficava muito bom pra mim sendo bem sincera e ia pra praia não conseguia enxergar porque daí tinha que tirar o óculos aí não pode entrar de lente no mar aí me perdia lá no meio do mar já não sabia onde estava a minha família porque já é difícil né a gente entrar lá no mar já perde tudo que o mar vai te arrastando imagina sem óculos com 11 graus é difícil então questão de sair mesmo a gente não sente bem né eu muito jovem com aquele grau assim uma grossura sem brincadeira gente o meu grau mesmo sem tratamento era mais ou menos assim aí com o tratamento ficava um pouquinho menor mas ainda muito grosso né ofuscava a minha beleza a verdade é essa e aí eu escutei falar doutor Charles porque uma vizinha minha operou com ele fez uma recomendação muito boa e eu falei minha intenção na verdade não era operar mas eu falei eu vou passar com ele para ver como é que está meu grau eu já estava morando aqui no Amazonas aí fui para São Paulo passei com ele com a minha mãe e aí já tinha alguns anos né que o meu grau oscilava bem pouquinho mesmo minimamente e o doutor falou da possibilidade de operar né apesar de eu ter 22 anos já tinha passado da idade mínima ali e ele falou que poderia ter a possibilidade de ficar um grau resiliente ainda porque é muito jovem grau alto mas que não seria um problema porque gente na verdade o meu problema era usar 11 graus se eu tivesse que usar um grau de 2, 3 para mim seria tranquilo porque seria um óculos na minha visão mais leve descente né para a minha idade porque aquilo acabava comigo com autoestima enfim então nós decidimos operar né doutor sempre muito tranquilo passando segurança mesmo não fiquei nervosa em relação ao procedimento e ele falava que era muito rápido mas eu não acreditei antes de eu passar pela cirurgia só acreditei depois mesmo e pasmem 15 minutos de cirurgia gente 15 minutos para operar os meus 11 graus em cada olho foi muito rápido e eu já saí do hospital enxergando aquele foi o momento mais especial para mim uma conquista na verdade um milagre de Deus operado pelas mãos do doutor Charles e foi especial porque eu nunca tinha enxergado daquele jeito eu tinha 4 anos eu não tinha nem lembrança de como era a minha vida sem usar óculos porque provavelmente eu já tinha um grau quando menor né quando bebê só que não foi diagnosticado então foi muito especial esse momento para mim o pós foi relativamente tranquilo não tive muitos problemas só que em virtude do meu grau ser muito alto então eu tive um pouquinho de desconforto no pós mas não durou muito tempo também e aí eu percebi também que alguns dias eu estava enxergando muito bem aí no outro dia já flutuava eu falava doutor e agora deu certo a cirurgia e o doutor falava não Larissa calma é normal porque seus olhos estão cicatrizando e assim mesmo essa flutuação faz parte do processo e eu ficava preocupada porque os nossos olhos são muito sensíveis né gente mas eu confiava no trabalho dele confio em Deus também deu tudo certo hoje eu sou uma outra pessoa uma pessoa feliz mais bonita e só para finalizar eu realmente uso um pouquinho de grau agora mais ou menos um grau e meio de miopia e um pouquinho de astigmatismo mas não é incômodo para mim nada porque como eu disse meu problema não era usar o óculos e eu já sabia que poderia existir essa possibilidade né por causa da minha genética muito jovem enfim mas hoje é um óculos lindo olha aqui eu vou colocar para vocês verem uma lente fina que eu faço questão de usar porque me deixa com cara de advogada mesmo né então olha aqui como eu fico linda não tenho mais o problema da espessura da lente e foi isso eu queria agradecer na verdade doutor Charles fazer essa super recomendação que Deus abençoe que vocês tenham essa oportunidade pelo menos passar com ele né de investigar qual é a sua questão e tenham plena confiança no trabalho porque eu sou um excelente profissional e eu sou muito satisfeita com o que ele fez por mim obrigado doutor Olá Larissa eu que agradeço pela gentileza e a coragem de você ter submetido os teus olhos aos meus cuidados eu só queria lembrar que na verdade eu sou só canal de bênção Deus me usou através do conhecimento que ele me deu para te ajudar a enxergar a vida contra os olhos eu só queria fazer um breve comentário as pessoas que tem grau muito forte a gente fica noquele dilema tá se a gente então aplica laser na córnea ou se a gente implanta lente dentro do olho em geral quando a gente obedece os limites de segurança entre a quantidade de grau e a espessura da córnea a tendência qualquer a gente sempre aplicar laser no olho existe outras situações que essa relação não é proporcional então a tendência é implantar uma lente dentro do olho mas na ocasião que a gente avaliou a Larissa ela preenchia os requisitos ela já tinha esse histórico do grau praticamente estável e existe uma relação proporcional entre a quantidade de grau e a espessura da córnea a gente então optou por aplicar laser no olho depois provavelmente é efetiva uma progressão mínima que agora está incomodando minimamente mas chegamos à conclusão que a cirurgia pelo menos em termos de a gente sempre busca o grau zero tá pessoal muito próximo de zero de maneira a gente gerar o máximo de qualidade de vida diminuindo o máximo possível a dependência das horas além de contar e na grande maioria dos casos isso acontece pode acontecer por causa de uma cicatização própria do paciente ou de repente as últimas avaliações do paciente estava tendendo a instabilidade e depois fez a cirurgia teve uma discreta progressão e dependendo da situação pode pensar na possibilidade de fazer uma segunda cirurgia tá bom? Larissa eu queria agradecer a você pela tua disponibilidade em estar aqui conosco na live por você compartilhar de maneira corajosa a tua experiência e deixar o recado de que valeu a pena você viver esse momento e hoje você tem uma qualidade de vida bem diferente daquele que você tinha antes da cirurgia correto? muito mesmo gente é outra vida eu recomendo pra quem preenche os critérios requisitos né e eu sou muito feliz por isso olha como meu óculos é lindo não tem problema nenhum com ele e o meu caso ele é especial né não quer dizer que você vá usar um óculos depois também é porque cada um tem um jeito tem um olho e é assim que funciona mas eu tô muito satisfeita feliz e só um detalhe que eu esqueci de contar doutor na verdade a expectativa que a gente tinha na cirurgia era de que não conseguisse zerar o grau né doutor falou pra mim que existia uma possibilidade de ficar com os dois graus ainda por causa da espessura da córnea tem essa questão também mas ele conseguiu zerar o meu grau depois da cirurgia gente eu fiquei um ano sem usar óculos eu fiquei um ano enxergando perfeitamente aquilo era uma novidade na minha vida e na verdade eu não preciso do óculos eu enxergo perfeitamente eu uso porque eu uso muito computador preciso ler letras pequenas mas eu não preciso eu vivo perfeitamente então o resultado foi melhor do que o esperado e é isso doutor muito obrigada eu que agradeço então só rapidamente que a Larissa falou a gente então fez os exames e constatou que existe uma relação proporcional em quantidade de graus de espessura de córnea ela ficou muito bem no pós-operatório continuou ainda muito bem agora já faz uso esporádico eu acho que é mais pela questão dela se sentir um pouco mais confortável pra por exemplo trabalhar pra desempenhar algumas atividades tá bom mas que da maneira geral ela fica super bem obrigado viu lá saudade de você e não tá assim descartada a possibilidade quando você vir aqui em São Paulo a gente avaliar fazer o exame detalhado e quem sabe de repente se tiver indicação se for o caso a gente precisa fazer uma pequena reabordagem não é comum mas pode acontecer tá bom tá bom doutor pode deixar quando eu estiver em São Paulo não abro mão de passar com você não viu não esqueça envia uma mensagem vem pra aqui a gente aproveita toma um café toma água bate um papo com um chocolate diet apesar de você poder comer chocolate à vontade porque você é fitness você tem uma genética privilegiada verdade obrigada viu doutor gente foi uma satisfação pra você eu que agradeço pela sua presença tá pessoal nove horas e um minuto olha só o Binsael disse aqui gostei de ouvir é depoente legal quando você faz um tratamento e dá certo isso é muito legal doutor tive problemas com gênero na pôta aqui né e tenho outras patologias como ceratopone é o Binsael já está compartilhando que além de grau tem outras doenças no olho e sim a cirurgia refrativa pessoal tradicional que a aplicação de laser na córnea ou implante uma lente dentro do olho geralmente está reservada para os pacientes que só tem problema de grau e não tem outra doença no olho tá bom se tiver outra doença então o tratamento de abordagem deve ser diferente tá olha só turma infelizmente eu preciso encerrar por hoje mas olha que legal são nove horas e dois minutos eu estou percebendo que as lives estão se estendendo cada vez mais a interação com vocês tem sido cada vez melhor eu queria pedir uma gentileza vocês estão vendo aqui no canto inferior direito doutor volta a atender convênio X olha só eu estou aqui à disposição para atender vocês através do reembolso e através do particular e meus pacientes que já passaram em consulta comigo que são muitos eu estou no mercado há quase 30 anos eu terei o maior prazer de atender vocês tá para quem não me conhece é só ir lá no meu site é bem facinho drcharlescosta.com.br é só colocar lá no google drcharlescosta.com.br e lá embaixo no meu site você vai ter acesso ao meu instagram o youtube o linkedin e todas as outras redes que as redes sociais das quais a gente faz parte porque a nossa intenção pessoal é gerar valor na vida das pessoas fazendo com que elas enxerguem a vida contra os olhos e hoje de manhã eu fiz um stories para lembrar para vocês que o nome da nossa comunidade daqui para vem será chamada de os visionários daqueles que tem visão então se eu chamar vocês de visionários não se assustem foi um nome que pelo menos temporariamente a gente elegeu como um nome que se encaixa bem com aquilo que a gente está fazendo tá bom? todas as quarta-feiras a partir das 20 horas entre 20 e 21 horas nós estamos aqui sempre trazendo um assunto relevante que envolva não só a saúde do olho mas principalmente a saúde de olho e a saúde do corpo como um todo doutor muito obrigado obrigado pelos comentários algumas elogias a gente fica aqui todo cheio de orgulho né? obrigado pela presença de vocês não esqueça de compartilhar esse conteúdo com pelo menos três pessoas no canto inferior direito vocês tem um aviãozinho tá? eu não tenho dúvida que pelo menos três pessoas serão beneficiadas com esse conteúdo e se alguém precisar da gente a gente está à disposição nosso site drcharlescosta.com.br lá no canto inferior vocês vão ter então acesso às minhas redes sociais e o nosso número de telefone 11 997 95 2025 pessoal muito obrigado pela presença e a paciência de vocês por estarem comigo pelo menos mais do que uma hora foi bom demais estar com vocês ó próxima quarta-feira nós estaremos aqui nesse mesmo horário e canal pra gente compartilhar um pouquinho mais a nossa experiência conhecimento e levando informação de qualidade com embasamento científico pra vocês tá bom? beijão pra vocês foi um prazer e a gente se encontra no próximo final na próxima quarta-feira um abraço pessoal tchau tchau